Dicas de como faturar mais na Copa do Mundo 2022 Instale um painel de LED, assim você irá atrair mais clientes. Com essa tecnologia, eles irão assistir aos jogos em alta resolução, além de deixar seu ambiente mais atrativo e moderno. Fidelize anunciantes e exiba as propagandas nos intervalos dos jogos. Com os olhos do público aguardando a continuação do jogo, se torna a hora perfeita para exibir anúncios. Curtiu a dica? Garanta o seu painel e ganhe uma boa grana nessa Copa do Mundo!